A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 suo lugar é notou ninguém abita por si gota tata panel ou eu ainda ainda oute vana ô you na boca donna you atat rivali jádiko soubani bali na puta bonacinho nao botava naquina Eu, como eu, me chamo de um irmão, eu venho em Londra. Eu conheço vocês, eu venho em Londra, eu venho em Londra e eu venho em Irlanda, eu venho em Minasso, eu venho em Minasso, Aqui é o que você está. Você está aqui, sim. Outra a declaração que o sexo está ali. Você está aqui, e se declara que o sexo está ali, não se referência à responsabilidade, você está aqui, e declara o sexo. Você está aqui, mas você está aqui com o combo. o amor é seu é eu a 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 Na França, eles declaram que a préfecture. A mairie, mais não. Quando a gente do barra, o homem prudente vê o mal de longe. À lépoca, na zagina a mimoko, na solina a miwana. Na solina a miwana, na eitunia a miwana na habitana. Peleza a mimio, e o apescapa papia banana ye, na gendego deklare pango, ataque pananangai, yo mone onde nini. Nós decidi que o vejo. Os nossos amigos não voltaram. Os nossos orares! Os nossos alunos não perguntaram. Os nossos alunos disseram que a gente estava ruim e estar juntos na Amar. Eu tenho um prazer em cima da minha mão. Eu estou calmo nas nossas jambes. Eu tenho um prazer em casa, eu tenho um prazer em casa, eu tenho um prazer em casa, eu tenho um prazer em casa. Nae o Zwa Mitashyon e Azuizemi. Azuizemi, nae o Zwa Mitashyon e Fona Kende. Na Kende, ele gosso Misyon, Na Clermont Ferran. Na ke Clermont Ferran, Misyon, na Komekuna, Na Koni dan ga e a Clermont Ferran, Asi Peli dan ga dele balingie ke na kende kuna. Na K En Decuna. Na Kibi, bo! Les ape bi, en ya Maybe see a ap la DungPU. Na esbisi a ki na touken evitasyon, Aonwè Pau, Pau Pau ! Ok, na Saliwa Demarche, a Société Saliwa Demarche, a Société Saliwa Demarche, a gente que tem de Clermont-Ferrand, a gente que tem de Clermont-Ferrand, e a gente que tem de Clermont-Ferrand. A gente菜ера b a gente que tem, Mas como eu fiquei, estou fazendo o hotel. Eles estão no hotel. Eles não vão no hotel. Os parce que nós estamos no hotel. Não tem mais nada. Vocês estão vendidos bem! Vocês estão vendidos bem. Mas eles jogaram no motorista. Não, não, não Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mas eu encontrei uma mulher que você trouxe o bonheur, mas eu encontrei uma mulher que o som é esposa, o que eles dizem que são. Nos livros são misturadas, não é mesmo? Não pode eu passar a rua ou não perder qual é o que é? Mas as pessoas têm fos sur eles, só que a bordo está na sua casa, senão, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E minha mãe é na chambre é só por dois meses. Quando eu vou sair na chambre, aí eu vou sair na chambre. Deux meses, meu irmão. Eu sou que para a gente compartilhar uma video, minha mãe de Londres é só que você está bem. mas mamãe a londres ou canadier mochila na vaca mochila a da mochila milimo abama se amarra bebele lelona comprena que E fale nga la kufa Suwe na ye E zagi nga la kufa Suwe na ye E zagi nga la kufa Abo manga ye Me baki sine simbate E sima nga yite E betamowana Na weu sabino pourquoi Nga la mela kafe Na tongo Na tiboye Na wutyo mela kafe Na nga, na sukoli Na lati na kemousala Ndiy na zara Ndiy na zara ndiy na zara Ndiy na zara Abimi selanga yi E lor moa ba kafe bo Weu sabino mela kafe E zara bi E panabiso kafe Ngana li nga nga biti Nganan mela kafe Nga bi na, wala de jasimabese E bandi de jon au kota Nga bi na komela ya ngote Nga bi na, wala de jasimabese Nga kare nga I know Nga bi So if E l pressing eu te quero entender como é essa filha com a família quando você fala, você está falando, você está falando, você está falando e eu tenho que falar o pai já disse, o pai disse isso, ele disse isso e disse que o pai disse isso, ele disse isso O pai que eu lhe salue com muito respeito. Depois, o pai nos amigas dizem que é a mãe que é tudo bem, e depois nós confirmamos que a mãe que é tudo bem. Ou o meu pai é. Todos entendem o pai que é. mas ele se reconhecerá. Mas eu estou com a mamãe para ter respeito a mamãe. Você está bem? Você está bem? Eu sou meu pai. Mããe está muito bem. O meu pai está com a mamãe. Porque ninguém se termina na casa. Dada pela casa. Mãe disse um pouco. Videos de o meu pai a desculpa. Mais é bom. Begum? Eu sei. Sim. Isso aí. Quando eu insisto para um café, Eu lembro como eu sou na place, Eu não estou falando para onde eu era. O café é um problema. O café é um problema. O café é um problema. Por que não é que eu insisti que eu não me la café? O café é um problema. Eu não me lavo. Eu não me lavo. Vocês pourelam o café é um problema. Eu já fui desforzada em um café. Eu estou falando hoje. Eu volvendo. Vocês estão testando o café. Eles estão testando o café agora. Agora vocês estão testando o café aqui. E não há O que você quer dizer? Dê-me ver se tem lugar até lá, não vai que você não vá, vamos lá. Vamos lá. A sala do outro, tá? Seja bem a pessoa, dê-me a essa aqui, irmão, vai. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quede, aefse, Nabi, Eu sou o ability N間 na ombör de你說 whatever else. Nabi, Naman Daniel, Aten que como esse na época, Anayet. Nabi, işte, é bom a serão. Nabi, Nabi angels Nabi was Nabi. Nabi já Daniel, Nabierson Nabi shouting Nabi noting Nabi emo Wè, Não, não! Como é que é que é que é isso? Como é que é que é que é? Eu te pego se Поэтому e eu não vou fazer isso, Mas ele conhece e se cuide. É um aviso se cair para cá. Mas você viu que foi? Os animais ainda se 경우 também. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos ao finalizar isso. Nós vamos ao finalizar isso. Nós vamos ao finalizar isso. Nos últimos tempos nos anos... nós vamos ao finalizar. E aí, você diz que você está batendo para fazer um jandarmo, fazer uma aplicação, você está batendo ou você está batendo. Mas você tem que entender que você está batendo. Você está batendo com a batata. Você está batendo com a batata. Você está batendo com a batata. Eu me lembro desse dia, no dia depois do dia, no dia do dia 14 horas. Eu te lembro do dia. Eu te lembro do dia. 3 3 4 5 5 isso na polícia abril fria i together coloba ban is assim não vamos se não do barra há de uma nada com uma venga billing a manuí a bnr minha filha bonha ou até o balinho na bom bar gotta fazer de matin 나온 mamães do mundo barra o bala alala é na pôto a sorra ea costa papá na caira foto e andy poupa lalala a pesca e mongu aqui no no salão aqui na hora colisa bando na gishasa tonalubica bombo bandido na lei é na lei olala a bandido beta mamá kofi Eu não confio com isso. Muito obrigado. ... ... ... ... ... ... hh b o 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 Nanyatai mangitou Kandete na filme Na monika Pa makila Nga abia Desili Elokazako luka Azul ango Nga abia elokazako luka Azul ango esili A等等 Ngo Isili Nga abia Zambi ora Spudiar Deze O que é o que é o que é? mas o nome batu ninho habita na lalaki no que nem sala primidia alamo vila tomado fina na como figa banana a zobe tangai passei lika kina angabeta galico fina bloque e salite as o que ó uma 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 mesma ah se não 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 Eu que não vou sair para nada. Mas, a gente não vai citar a câmera com compiladora. Mas, mas ... eu digo como você vai entrar, mas você vai entrar, ela vai entrar. Eu sou igual que esteja lua, para o gendarme, ele vai estar se irritando, mas você vai entrar. Eu digo não, mas o que essa é que se defenda, é tudo afetido, é possível fazer nada, Tudo bem... Meu poder... Ele está aqui. Os deputados estão aqui em 14h. Ok. O que nós estamos em um hospital? Os deputados estão aqui. Os deputados estão aqui. Os deputados estão aqui. Ok, não há problema nós aqui. O way. O way. O way. O que você quer dizer? É isso, é isso, é isso... É isso, é isso, é isso. Quando eu tenho isso, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui que eu vou fazer a ver aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho eu isso aqui, eu tenho essa aqui. Eu tenho essa aqui. Como se cargou a gente para o motor de soldados? Aqui estão os cargados, aqui estão os cargados, compõem minhas. Os munícipes são normales. Eles dizem que são brancados, 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 brancados. Não, esse problema é. Eles não estão em ordem. Imaginez-vous os gendarmes que estão acontecendo, os senhoras. Onde você está, é um perigo para você, porque você está aqui em Macambu, o que está aqui na mesa, o que está aqui no mundo está aqui, mas quando você está aqui você está aqui em casa, você está aqui no mundo, ele está aqui em casa. Você está aqui no mundo. 10 anos! Eu tenho que fazer essa cidade Eu tenho que fazer essa cidade Então eu vou prelevar o número Para o mundo aqui Eu tenho que fazer 10 anos Eu tenho que fazer esse mundo aqui Eu tenho que fazer essa cidade Eu tenho que fazer essa cidade Eu tenho que fazer essa cidade Que aqui sou aצkan Eu tenho que fazer essa cidade É porque eu tenho que fazer essa cidade Para o mundo aqui Eu tenho certeza que estra ano Eu tenho que fazer isso Andar as pacientes Faria para fazer essa cidade Ela está aqui Morada nos livros Uma pessoa não vai esquecer que a fã. Ele ENCOMBA a Western pintura e isto está em larga. Mas há iguais. Isto é trabalho, beleza? Olha osเลย atrás. Liberdade até a liberdade de liberdade de valor. O que às vezes em soz니다 se chamar? o trabalho no Brasil. Eu falo aqui no Facebook não tem a posso? eles na minha conta o Facebook não tem o Brasil. Ele ficou ok mas os dire que se a comer a comida fora daqui fica depressão. O que o hospital é, que todas as compras, tem quatro pontos de sítios e seis pontos de sítios para fazer isso para ter a hotel da gendarmeria. que o Brasil vai adorar, que podem ver o que é o dulu, porque é que tem o cidente. Eles vão perguntar pra Hke. Mas transformação nas duas portagens. Não assiste osва Sobe para melhorar. Ação Going Para melhorar essas duas portas. Se você estiver崩ando o quinto aqui, E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. ele vai precisar de lios de sábado da minha mãe, desde que eu tinha Henriqueva, a Mariaзил Clodê falou isso aqui para ela, ele vai precisar de lios de sábado mas nas mãos que você tem aqui se ver que esse aqui tem a ser uma polícia ela vai violar Ah! Não, 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 não. Você está no nível dele. Eu vou com a mão. Eu vou escolher meu pessoal этимذando. Meu próprio pessoal estava lá. Venha ser seu긓� Physical ligeirinho. Como Cellul, gente. Quem está aqui no centro? Você está aqui no centro? Hote? Kabe seit agora, o plano? Esseρο attitude é o plano? No meu JOHN é meu Manuí que está quando eu disse isso assim você não tinha preso 방법式amente que você nuncaiami não dividir você Ramonanta, eu disse lá no meuă meu querido Eu disse ele although eu realize eu tinha falot series eu sei o queria estar mais eu fiz meu irmão meu querido é o meu irmão meu irmão a nai e bingana mona ananda soube ganja tv os o problema caratê na ron dima tosse o problema usando inosão basta e o plano na uca namusala no bem avida cloda eb Veja Claude Bongongo A ebi Na ebi Sa ebi Vye Bengana mwa Nananandako Danje zo ya Danje zo ya vie Bengana mwa Nananandako So yoki Nga tetali yo Vye abi ok Peti nana yoki Navandi Jusqu'1.30 Poubou. 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 Ibi ga nesealara A oute a londre a salarata A a sa soucouverte Nga 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 Makié na ba ba ba. Nga fongu. Nga fongu. Nga fongu. Nga fongu. Nga fongu. Nga fongu. Entretemps A zonjwa mbongo na Na londre Bawfuta. Nga londre Bawfuta. Otei NG. Nga fongu. Nga fongu. Nga fongu. Nga fongu. Quando o cara tivesse, ele ia no público do caso... ...��가 do ano. Quando ele retrasou a um monte de marcha. Eles falaram como esse mesmo. Eles falaram como esse mesmo. Mas se eu já derrotar uma parte... Uma parte está aqui, mano. Como se você olha? Você vai ver um pouco mais longe para mim quando você... Quando você vai embora todo mundo do que você vai embora... Aí você vai embora! Não, eu não sou como assim, não sou como eleve como assim. Não, mas por isso, eu não sou como o templo. Mas a gente que vinha a um من uma espécie de peça, que já tinha uma espécie de água. E isso é normal, pois estão sem pouces e até a água. Pouça o volume, a água, não se dá. Mas não tem. Só tem de ser que está na minha mocinha. Só tem de ser que se tem que見て, se vê aqui na minha mão. Para nós fazer o seu solo, não tem uma boa ideia. Se o que você quer dizer que você quer fazer, você quer fazer uma parte que você quer. Ou seja, o courante, ou seja, ou seja, o telefone, ou seja, você quer fazer isso. Não esquece que você quer fazer isso. Como você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. A Valeria está aqui. A Valeria está aqui. A Valeria está aqui em Lyon. Patrícia Voilà, Patrícia Abida nga bi Patrícia Koutou Akanga embo Nga mobali Nga diamba sombeli Nga bi jout Eske ogi mobali Nga tchelio makelele Nga tchelio makelele Nga ebisi oke Nga la rôz Nga ta banan Nga niyo so tute Yo befo participa Nanda ku Ndeebo omone wana So azoli abo Gokime Nba ali boso na mon a muta Oli andeng wana Kuanga Alia lemsu Kuanga bale Makemba Salati Madesu Ngulu pwa le Llangulu Ngulu Na sani So ta li sani Oli ogo gokima So que Aza kolia O kukima Gamo na zoota Bilo que zoota na zoota mutu Na zoota nyama Ndeni mutu angolia boi Ok Ndeni ni mutu Ako kiko lia boi Oni ba sa nyama minene Ndeni ni ba platou Do a te kwa nga mi ba li Makemba Ndeni msusu mbisi Ndeni msusu mbisi Bon na komi na msala Bon na zala mwata muke Tosolo la mwake Apre nan sala msusu le na ozon Lan on si samsala I ikota lyona youtube Bon partajango Pou mun ao lia mbisi Sosso Pou tusabili ya penda Ndeni ni zota penda O ajo lia ko Batu bako sa nan wau lia Batu bako sa nan wau lia Ndeni mwani kou lia pa mwa si masi ya Ndiopay zona Ndê ni biloga nê na palco sisa angô? Donc, Kwanga mi bale... Mathe mba lê msusususis Dobson Mbisi kaka kwa Mbisi kaka Nanyama Azo liako? A lepe ti esi li po He? A lepe si li po A le pe si li po Não há uma camada. Eu estou vindo de uma camada aqui. Eu estou vindo de uma camada. É isso que eu estou aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente não tem o baliço, a gente tem o colo. A gente tem o pinto. A gente tem o suba. A gente tem o suba. A gente tem o pinto. A gente tem o pinto. Vou esquecer, 2 minutos. 2 minutos, eu vou fazer o colega. Eu vou fazer o colo. mesmo não! Fui, me sinal. Fui, me sinto. Osânjo. Omen na banan ayê penda. Bas questioned. Lya penda neti na filmu na buu tuu. Mbalani posona mo'na na porta. Mo'ana zana baloto. Mua na zana, mua na mou bali, a zana ba loto, na mbali boso na poto, e sa lana somo. Nga me na sombe ba citron, na komigo nikaye, pou mua na zana solomoko okima. Nga me na zonbe ba citron, na zon nikaye, boye boye. Soka vandina salon, a kangi porti, soka koti nan salon kan sa mout auto eo, wansera mout auto kufana. Solo yandenge wana. Mga na komo ye deye bo bo bo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. antes de tudo, de novo. Então, eu vou fazer a primeira emissão, eu vou fazer a segunda emissão.